Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente fazer dessa vez mais uma playzinha com o Michael Myers, mas não o Michael Myers padrão e sim o Myers de espelho, o Myers sustinho novamente, a última vez que eu fiz o Myers sustinho foi muito, muito, muito tempo atrás, antes mesmo do canal ter dado essa guinada, né, esse crescimento depois que eu voltei a gravar os vídeos, então pra gente dar uma atualizada eu vou fazer um Myers sustinho pra vocês aqui no canal. Bom, a buildzinha que eu tô levando eu variei nos dois vídeos, eu gravei duas partidinhas pra vocês e nas duas eu variei um dos perks, tá? Mas eu vou falar a build que foi a última do segundo vídeo, ok? Bom, tô levando primeiro aqui o brinque com a sua comida, cada ponto aumenta sua velocidade de movimento em 5%, executar um ataque básico ou ataque especial gasta 1 ponto, ou seja, quando eu entro em Chase com a minha obsessão e saio de Chase dela, tá ligado? Por exemplo, eu vou até ela, entro em Chase, dá aquela música, aquela coisinha, saca na tela, aquele somzinho e daqui a pouco eu saio dela, simplesmente ignoro, eu ganho um stack, cada stack equivale a 5% de velocidade de movimento, ok? É um perkzinho interessante pro Myers sustinho porque, depois eu vou falar dos addons, né? Mas ele é muito lento no nível 1, ele se mexe bem lento, eu não sei se ele é 4.4 no nível 1, vocês podem me dizer aí nos comentários, tá? Mas esse perkzinho dá uma ajudadinha, né? Uma ajudazinha nas chases, ok? Bom, tornar eu acho o arruinar muito interessante porque muita gente fica com medo de continuar no gerador e acaba saindo, fica ali um pouco no cantinho, não sabe pra onde ir, não sabe o que fazer e isso acaba resultando no arruinar comendo o gerador e regredindo, ok? Bom, obviamente não pode faltar que o feitiço devora a esperança numa buildzinha de mais sustinho, né, cara? É um perkzinho 8 ou 80, mas se der pra gente destacar pelo menos 3 stacks ali e conseguir alguns hit kills, ele vai ajudar bastante na partida, cada vez que eu rouco um sobrevente e me afasta mais 24 metros do gancho e alguém salva esse sobrevente, eu ganho um token. Juntando 3 tokens, eu ganho hit kill, ou seja, eu posso derrubar com um único hit e juntando 5 tokens, eu ganho a opção de mementar sem a pessoa nem sequer ter ido pro gancho, ok? E obviamente, só pra gente não tomar logo aquele gerador no começo, intervenção corrompida que tranca os 3 geradores mais distantes de mim por 100 segundos no nível 2. E a grande cereja do bolo aqui, obviamente, o complemento de addons, que é o espelho arranhado e o bilhete do namorado. O que o bilhete do namorado faz? Aumenta ligeiramente o ataque longo da maldade encarnada 1. O Myers na maldade encarnada 1, ele não tem raio de terror, e ele é bem mais lento do que o nível 2, tá? O nível 3 eu acho que ele até ganhou um boostzinho em velocidade também. E ele também não tem ataque longo, ele não consegue segurar o ataque até levar no cara. Ele só tem basicamente bracinho de dinossauro, entendeu? Então, esse addon aqui faz com que a gente tenha um pouquinho a mais de ataque longo, em vez de só um bracinho de dinossauro muito curto, ok? E, obviamente, o espelho arranhado, que é a grande cereja do bolo, que a maldade encarnada 1 revela aura de sobreviventes dentro de um raio de alcance de até 32 metros. Ou seja, o aperto direito pode stalkear, não importa, a pessoa tá atrás da parede, atrás de algum objeto, não importa. Eu vou ver a aura dela se ela estiver no meu raio de 32 metros, então eu posso ver através da parede, ok? Bom, então é isso. Espero que vocês curtam o videozinho. Não esquece de deixar o like, se você puder ver o comentário, ajuda bastante no canal aí, pessoal. Os likezinhos, os comentários. Muito obrigado a todos vocês. Falou, falou, e eu fui. Bora lá. Bora lá, mais índio de espelho. E eu tô arriscando essa build aqui, tô usando basicamente dois perks de totem, eu não gosto muito disso. Mas eu espero que dê certo, mano. Alguém por cima. Já tem gente aqui. Vai cair, será? Tá esperando o meu corrupto acabar. Essa daqui tá parada. Tomou. Ok. O negócio aqui é dar o hit, isso aí, velho. O negócio aqui é dar o hitzinho, isso aí. O foda dessa mina é que ela tá muito safe ali, velho. O cara tá bem avançado no gen. Ok. 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 O que é que eu tô lento aqui, né, velho? Essa é a minha lentidão que me ferra. Eu sei, eu sei que o Myers não tem red light. É só mania minha de todo looping que eu chego tentar inverter lado, fazer double back, esconder red light. Eu sei, pessoal. Eu sei. Ok. Oi. Tudo bom? O susto que esse cara tomou, velho. Na moral, o susto que esse cara tomou é... Deve ter sido um absurdo, cara. Deixa eu ver esse gen aqui de novo. O cara voltou pra aquele gen de novo, velho. Vou ter que ir lá tirar ele daquele gen de novo. O cara tá quebrando meu totem. Ok. Oi. Como é que vai? Tudo bom? Eu tenho que ficar longe do... Isso, boa. Aqui assim, ó. Boa. Mate lá e vive 2024. Ok. Tiraram, provavelmente, o meu devor. Ou não? Oi. De novo? Meu senhor amado, hein, velho. Dois cat, velho. Droga, hein. Deixa eu ver se era o meu devor, velho. Que era só da distância. Não, não era o meu devor, mano. Nice. Opa. Tudo bom? Vai lá tirar tua amiga, que eu quero o segundo stack, mano. É uma mina aqui, ó. Peraí, 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 peraí. Ela quer tirar meu totem. Ela quer tirar meu totem. Tadhard? Eu acho que tu não chega, hein, mano. Ok. Eu consegui pelo menos 3 stacks, velho. Opa. 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 Como é que vai? Será que vocês ainda estão camperando o pallet, velho? Com o Myers de espelho? Droga, velho. Eu não posso seguir ela, mano. Calma, 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 calma. Toma. Ah, eu tenho DS. Deixa ele me derrubar. Ok. Vai, faz o totem. Faz, faz o totem. Faz. Isso, boa. Faz o totem. Faz o totemzinho aí, vai. Faz o totemzinho. Tá safe, tá safe. Opa. Nossa, cara. Eu não tinha visto esse cara, velho. Eu não vou pegar ele na corrida. Deixa eu eliminar logo essa mina do jogo. Eu acho que ela morre. Então deixa eu tirar ela logo, mano. Deixa eu tirar ela logo. O jogo já tá ficando complicado. Vem, vem. Vem, vem. Isso. Toma. Toma. O cara quer muito tirar meu totem, velho. O cara tá muito doido pra tirar meu totem, cara. É assim que a gente vai ganhando um tempo, velho. Eles vão esquecendo um pouquinho de gem. Fica focar totem. Ok. Agora eles tão rushando fino agora, velho. Boa, é isso aí. Se esconde. Se esconde que eu não sei onde é que você tá. Se esconde que eu não sei onde é que você tá. Pera, pera. Deixa eu salvar, deixa eu salvar. Salva lá, salva lá, salva lá, salva lá. Salva lá, salva lá. Salva lá, mano. Boa. Obrigado. Agora tem devor, né? Agora tem devor. Vocês sabem o que eu vou fazer? Eu vou seco no meu totem. Essa menina já se entregou. E eu vou seco lá, ó. Olha lá. Vê-se? Só que não tem problema. É a última dessa mina? Deixa eu ver se o Doit não tá por perto. Infelizmente o devor hope não funcionou, né, cara? Normal. Normal pra devor, né, velho? Olha, olha o medo. Olha o medo. Olha o medo. Olha o medo. Nossa! Pegou ainda, velho. Nem ferrando, cara. Quero saber onde é que tá o Doit agora. Doit não tá pra cá. Fala pro outro lado do mapa, se for. Calma. Olha o susto, olha o susto, olha o susto. Ah, velho. Nossa! Eu não acredito que ele fez isso, mano. Eu achei que ele ia vir seco por aqui, mano. No fim, ele veio pela direita, cara. Mas deu bom, deu bom, deu bom. Meiozinhos de espelho. Tendo meiozinhos de espelho, né, cara? Nossa, ela já tava na hatch já, cara. Olha que safada. Pera aí, pera aí, pera aí. Tem que pegar minha facecam aqui. Calma aí, galera. Opa, ranking 1 já, velho. Caraca, de novo, mano? Pô, do 5 pro 1 também é 2 pulo, né, velho? Nice, 2 pipi. Ô, louco. Ok, mano. Agora eu botei um The Gamezinho só pra gente mudar, né? O primeiro eu fui de Hawkins. Agora eu fui de The Game. E mudei um Perk. Tirei o Noed. Espero não precisar do Noed. Espero não ter que chegar no Endgame. Ah, e botei o nosso Play World of Food, né? Pra ver se eu consigo ganhar um pouquinho de velocidade aqui. Opa, tem dois aqui em cima. Vai cair aqui, vai cair aqui, vai cair aqui. Vai cair, cai, 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 cai. Meu, eles tão com muito medo, velho. Eles tão com muito medo, cara. Que isso? Eu nunca vi disso, cara. Vai acabar o meu Corrupt, seus desgraçados. Oi. Opa. Tudo certinho aí com você? Como é que é? Você queria te fazer o meu Totemzinho, né? Você queria, né? Você queria fazer esse Totemzinho, né? Ok, já perdi um... Um Gen, mas não tem problema. Pelo menos eu já fiz uma Hook. O cara não vai se matar no gancho, né, velho? Por favor, não me diz que você vai se matar no gancho, cara. Opa. Ótimo. Já perdi essa Palette aqui. Nossa. Cês não foram pro Base, velho. Cês não foram pro Base, cara. Cês não foram pro Base, velho. Eu não ganhei stack. Ela não era minha obsessão. Meu Deus, cara. O que que cês tão fazendo, velho? Dropa. Obrigado. Todo mundo machucado. É o que eu preciso. Ok. Ganhou uma stack. Cê vai querer tirar meu Totem, né? Ah, tu quer... Ah, tu quer se curar no armário, né? Sem problema. Vem cá. Tá muito divertido, velho. Na moral, cara. Eu vou tirar ela o mais perto do meu Totem, porque, né... Nossa, mas aqui também tem um Totem, cara. Ah, velho. Foda-se. Cês não vão ver esse Totem aqui, mano. Pelo menos eu espero que não. Oi. Meu Deus do céu. Quase acaba o meu mousepad, cara. De tanto que essa mina girou. Ok. Preciso sair de perto desse cara, mano. Essa mina tá de cavalo, velho. Tá real. Toma! Boa, 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 boa. Agora eu preciso voltar lá seco. Porque eu não quero dar chance deles tirarem meu Totem, velho. Ó, ó, ó. Deixa, deixa eu salvar, deixa eu salvar. Ok, essa mina aqui tá com medo. Nice. Duas stacks. Vão querer se curar. Não sei se eu tenho visão aqui. Ok, 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 ok. Oi. Opa. Dropa pra mim. Ok, obrigado. Cara, essa Kate é muito bonita, velho. Na moral. Dá até pena de bater nela, velho. Você sabe que eu tô aqui ainda, né, mano? Ah, o cara não tirou meu Devor, né, velho? O cara tirou meu Devor, cara. Eu odeio o Devor, velho. Eu vou falar pra vocês. Eu tô odiando o Devor, velho. Eu não consigo usar essa droga, mano! Toma! Tem alguém em cima? Não, mas o cara vai querer tirar aquele Totem lá, velho. Pelo menos eu vou deixar o ring ativo. Tentar, pelo menos. Ok, não tem ninguém aqui no Totem. É, tiraram o Devor mesmo, cara. Droga. Vem, 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 vem. Vem como quem não quer nada. Como quem não quer nada. Vai. Ela me viu, ela me viu, ela me viu. Ela me viu, ela me viu. Essa mina tá com muito medo, cara. Tá, eu vou tá no gancho, velho. Não tem mais coisa mesmo. Essa mina aqui vai ficar bem parada. Ó, 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 ó. Tem gente indo lá. Não tem mais essa Palette. Opa! Ok. Também não tem BT porque, né, eu não tenho raio de terror. Vou deixar essa mina no chão de novo porque eu sei que ela tem DS. Mano, os caras tão se cagando muito, velho. Isso. O mais correto é você ficar do outro lado, velho. Nem ferrando que ela vai chegar na Palette. Ela não sabe que tem uma Palette ali. Meu Deus do céu, não sei. Meu Deus do céu. Tem um looping ótimo pra ela fazer ali e ela não foi. Ok, dá só um hitzinho nela. Eu vou usar essa mina de isca, cara. Olha só. Pura isca, velho. Não, não vou te pegar ainda, Meg. Droga, tiraram o meu Rin, velho. Agora. Ah, mas o Rin também já fez o trabalho dele, né, velho? Essa mina que morre também, agora eu acho que já acabou o DS dela. Tem alguém aqui. Meu Deus, olha esse cavalo, velho. Ok. Ó, 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 ó. Olha essa Kate, velho. Olha essa Kate. Olha isso aqui. Olha isso aqui, velho. Olha lá. Não, não. Mas eu vou dar um susto nela, velho. Se liga, se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. É muito bom, mano. É muito bom, cara. Ai, mano. Oi. Meu Deus, cara. É muito bom, velho. Quando dá certo, velho. É muito bom. É muito divertido. É muito divertido, cara. Essa mina morre também. Toma. Ó, 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 ó. Vem, vem. Vem, 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 vem. Esquerda, esquerda, esquerda. Esquerda, esquerda, esquerda. Vem aqui, ó, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Isso, isso, isso. Isso, isso. Ah! Meu Deus do céu, velho. O susto que essa mina tá levando na partida, essa Kate, cara, é inimaginável, velho. Eu, eu particularmente, eu falando, Guigão, odeio jogar contra maios de espelho. Odeio, odeio, odeio. Eu tomo muito susto, cara. Sério, eu falo pra vocês, eu fico muito, muito, muito cagado, velho. Essa mina aqui tem gatinho? Eu não sei se ela tem gatinho. Ó lá, levanta 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 lá. Ai, velho, vamos lupar um pouquinho, velho. Meu Deus, eu não acredito que tu fez isso, cara. Bora. Meu Deus, tu sabe que tu é mais rápida do que eu, né? Tu sabe que tu consegue me dar umas 5 voltas nesse looping aqui, né? Até eu conseguir um hit em ti. Sem player food, né? Com player food eu consigo... Essa mina tá no chão? Tá lá embaixo, velho. Meu amigo do céu, meu irmão, camarada. Vai. Eu quero estender ela no meio o máximo possível de tempo. Isso. Dead hard. Ok. GG. É a primeira vez que eu vejo uma galera com tanto medo, velho. Os caras já entraram na partida sabendo que era mais de espelho por causa da oferenda. Tá ligado? Mas o que essa... O que essa Kate aqui tomou de susto, velho. É inimaginável, cara. Mas é louco, cara. Vem cá. Toma. Ah, meu Deus. Que coisa linda dessa lemoa catarinense de Blumenau. É de Blumenau, é. É de Blumenau. Eu sei que é de Blumenau. O Oktoberfest tá aí, pô. Mas... Eu sei que é... Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais o vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, se inscrever no comentário. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre. Myers... 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 Myers de espelho. Cara, eu tava assistindo o vídeo do Myersinho esse dia. Então, desculpa. Myers de espelho aqui pra vocês. Galera, eu tinha pedido em alguns vídeos anteriores. É isso aí. Valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau.